No Rio de Janeiro, 10 horas, 25 minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é terça-feira, 2 de outubro de 2018. E hoje é o Dia Internacional da Não-Violência. E neste mesmo dia, em 1869, há 149 anos, nascia o político indiano Mahatma Gandhi. E estes são os destaques desta terça-feira. Manchete. O Hospital da Zona Oeste do Rio está com 20 leitos de UTI fechados. Ministério da Educação pode ampliar a ajuda ao Museu Nacional para até 12 milhões de reais no Rio de Janeiro. Tribunal Superior Eleitoral recebe mais de 16 mil denúncias de irregularidades durante o processo eleitoral. Governo Federal prepara ditais de concessão de serviços em parques nacionais. Tribunal retira a obrigatoriedade do Chile de negociar a saída da Bolívia para o mar. Coreias do Sul e do Norte começam a remover as minas terrestres da fronteira. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. A Secretaria Municipal de Ordem Pública realizou na noite desta segunda-feira uma operação por meio das Coordenadorias de Integração Operacional e do Programa Rio Mais Seguro para fiscalizar irregularidades. A ação fiscalizou estacionamentos, estabelecimentos comerciais e os ambulantes em Copacabana, zona sul do Rio. A ação contou com a atuação da Subsecretaria de Vigilância Sanitária e das Coordenadorias de Controle Urbano e de Licenciamento e Fiscalização. A roda de um ônibus do BRT se soltou durante uma viagem no corredor trans-oeste, na zona oeste do Rio. E de acordo com a concessionária, o acidente ocorreu entre as estações Pingo d'Água e Salvador Allende. O veículo estava em deslocamento quando a roda se soltou. O acidente não interrompeu a operação no trecho. O BRT disse em nota que as más condições da via, que é de responsabilidade da Prefeitura do Rio, comprometem o funcionamento do serviço e causam problemas mecânicos nos transportes coletivos. E a Prefeitura ainda não se manifestou sobre o assunto. Quase mil pessoas deixaram de ser atendidas nos 20 leitos da UTI, fechados desde 2017, no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Rianengo. A Comissão de Saúde da Câmara dos Vereadores esteve no hospital e constatou que as cirurgias eletivas estavam suspensas. O motivo seria a falta de profissionais de saúde, que estão com salários atrasados. Em agosto deste ano, a Defensoria Pública protocolou uma ação civil, pedindo a reabertura de 36 leitos de UTI nos hospitais Albert Schweitzer e Pedro II. A dívida da Prefeitura com a Cruz Vermelha é de R$ 53 milhões, incluindo valores em atraso desde 2016. O Ministério da Educação pode destinar até R$ 12 milhões para obras emergenciais no Museu Nacional do Rio de Janeiro. E a pasta prometeu repassar R$ 10 milhões, mas o secretário-executivo do MEC, Enrico Sartori, afirmou que esse valor pode aumentar. Recentemente, o MEC liberou R$ 8,9 milhões para fazer as intervenções na estrutura do prédio, que permaneceu de pé. A verba também vai ser usada para a retirada dos escombros, para separar o que é entulho do que é acervo. A reconstrução do Museu Nacional vai ser feita em quatro etapas, incluindo a possibilidade de seção de um terreno próximo ao local, para que as atividades acadêmicas sejam mantidas. No Rio de Janeiro, 10 horas, 29 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho. Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? Olha, Cláudio, o Museu de Arte do Rio tem entrada franca toda terça-feira, entre 10 da manhã e 5 da tarde, na Praça Mauá. No momento, o local recebe a exposição O Rio do Samba, Resistência e Reinvenção, com mais de 800 itens que mostram a história de velhos sambistas e carnavalescos. Outras informações sobre a programação pelo telefone do Museu 3031-2741. Dançarinos de salão e ceresteiros com velhos sucessos da MPB animam às terças-feiras da terceira idade com programação recreativa no Centro Cultural Municipal Professora Dila Silvia de Sá, em Jacarepaguá, às 3 da tarde. O Centro Municipal fica na Rua Barão, número 1180. O telefone para contato é o 3833-4769. Com o ensino gratuito de flauta doce, violino e violoncelo, os jovens insulanos estão aprendendo música para a formação de orquestra na Biblioteca Popular Municipal Euclides da Cunha, na Ilha do Governador. Com aulas às terças-feiras, entre 9 e 11 da manhã, a regência é a do maestro Ricardo Ferreira, Mira Palieta e a coordenação da professora Elisabeth Vidal. O projeto artístico tem parceria com o Circuito Cultural da Ilha e o Instituto Stambor. Outras informações pelo telefone 3368-7797 e na Secretaria da Biblioteca, que fica localizada na Praça da Nines, no Cocotá. Uma oficina experimental de poesia, às terças-feiras, no Meia, reúne poetas, seus leitores e pesquisadores literário para leituras de poemas, comentários e trocas de informações sobre literatura. As reuniões acontecem às 7 da noite, na sala de multiuso do Imperator, que está sujeito à lotação. O endereço é Ruas Dias da Cruz, número 170. A entrada é gratuita. Outras informações pelo telefone 2597-3897. E essas foram as novidades do Culto de Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói, com céu claro. A umidade relativa no ar é de 89%. Para amanhã, a previsão é de céu parcialmente nublado. Agora, na Ilha do Governador, 31 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais Começou no dia de ontem o prazo para deputados e senadores proporem emendas ao orçamento de 2019, indicando a destinação de recursos para suas bases eleitorais. Apesar do período eleitoral, eles têm até o dia 20 deste mês para acessarem o sistema online do Congresso Nacional, determinando para que ações, obras ou serviço público o dinheiro será direcionado. Cada parlamentar tem direito a propor até R$ 15,4 milhões distribuídos em no máximo 25 emendas individuais. Segundo a legislação, metade dos recursos deve ser destinada a executar serviços públicos de saúde. Ao todo, R$ 9,2 bilhões estão previstos no projeto de lei orçamentária anual para o ano que vem. No próximo domingo, 45.621 sessões eleitorais com acessibilidade vão estar prontas para receber eleitores com algum tipo de deficiência. Eles são pouco mais de 940 mil cidadãos, 0,64% do eleitorado nacional. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, a maioria tem deficiência de locomoção na sequência e vem os que apontaram deficiência visual e auditiva. O eleitor com deficiência ou com mobilidade reduzida tem preferência para votar, mas é observada a seguinte ordem. Candidatos, juízes eleitorais e seus auxiliares, servidores da justiça eleitoral, promotores eleitorais, policiais militares em serviço, eleitores maiores de 60 anos, enfermos, eleitores com deficiência ou com mobilidade reduzida e mulheres grávidas e lactantes. Ainda sobre as eleições, os eleitores denunciaram ao Tribunal Superior Eleitoral 16.169 atos irregulares cometidos pelos candidatos e seus aliados durante o atual período eleitoral. A maioria das irregularidades denunciadas por meio do aplicativo Pardal foi de propaganda irregular, com 11.019 registros. O Pardal foi lançado pelo TSE em 2016 e atualizado este ano com o objetivo de colocar os cidadãos como fiscais da campanha e protagonistas do combate à corrupção eleitoral. Pelo aplicativo é possível fazer denúncias de propaganda de rua irregular, compra de votos, uso de máquina pública, crimes eleitorais, doações e gastos na campanha. E o Governo Federal prepara editais de concessão de alguns serviços para iniciativa privada em 11 parques nacionais administrados pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Segundo o Ministério do Turismo, a parceria público-privada vai ser aplicada nos serviços de apoio à visitação, ao turismo ecológico, interpretação ambiental e recriação em contato com a natureza. O primeiro digital foi lançado no final de agosto para o Parque Nacional do Pau Brasil, que fica em Porto Seguro, na Bahia. A exploração dos serviços será por tempo determinado. No caso do Parque do Pau Brasil, o prazo previsto para a concessão é de 20 anos e o valor otorgado é de R$ 6 milhões e a expectativa em investimentos é de R$ 7,2 milhões. No Rio de Janeiro, 10 horas e 35 minutos. Ciência e Tecnologia Bom dia, Bruna Moura. Quais são as novidades de Ciência e Tecnologia de hoje? Bom dia, Vânia. Será que o smartphone pode estragar ou não o seu cartão de débito ou crédito? Segundo a empresa Deco Proteste, não há qualquer hipótese disso acontecer. Muitas pessoas evitam deixar seus cartões próximos ao celular por receio de ficarem desmagnetizados. No entanto, isso é considerado um engano, pois o campo magnético gerado não é o suficiente para desativar a banda magnética presentes em cartões de débito, por exemplo. A Deco apontou motivos para os cartões deixarem de ser lidos, como riscar, molhar e dobrar o objeto, tal como exposições prolongadas ao sol. Uma empresa da Paraíba criou um serviço que une relógio de pulso, aplicativo de celular e profissionais de saúde. A ferramenta, chamada Watching, promete monitorar o estado de saúde do usuário através da inteligência artificial. O respectivo serviço é para pessoas que precisam de cuidados especiais, como idosos, gestantes, portadores de doenças crônicas ou que sejam vulneráveis a oscilações no estado de saúde. O aplicativo surge outra vez da ideia de Carolina Candeia, após ter passado por uma situação delicada com sua mãe. 7 em cada 10 brasileiros com mais de 50 anos têm alguma doença crônica. É o que aponta o levantamento feito pela Fundação Oswaldo Cruz. O estudo, realizado com base em entrevistas feitas em 70 municípios das 5 regiões do país, revela que 40% dos entrevistados idosos apresentam uma doença de longa duração e 30% duas ou mais. A hipertensão é a mais comum, seguida por coluna, colesterol alto e catarata. Batizado de Estudo Longitudinal dos Idosos Brasileiros, é um conjunto de estudos sobre o envelhecimento que mostra ser a alta ocorrência de várias doenças de pessoas com acima de 50 anos. E cada vez mais, as fabricantes de eletrônicos estão mais criativas. Desta vez foi a Lenovo. A companhia criou um computador com um design incrível baseado na nave espacial Enterprise do filme da saga Jornada nas Estrelas. O dispositivo é, na verdade, um PC Gamer com hardware poderoso, mas no formato de uma nave da Federação dos Planetas Unidos. Há ainda uma série de luzes em LED para iluminar o corpo do aparelho e tornar o modelo mais realista. Até o momento, o aparelho da Lenovo ainda não há qualquer informação sobre pontos de vendas em todo o mundo. E encerra as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais novidades. Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Em dia com a economia. Cadernetas de poupança com aniversário hoje. RENES 0,5000%. Dólar no câmbio comercial, cotado a R$ 13,9924 para a compra, R$ 13,9944 para a venda. O euro no câmbio comercial, cotado a R$ 4,6089 para a compra, R$ 4,6110 para a venda. E o valor do salário mínimo é de R$ 954. Inflação de setembro medida pelo IGPM, índice geral de preços do mercado, foi de 1,52%. E a Bovespa opera em alta, de 0,03%. O presidente da região da Cataluña, Joaquim Torra, declarou apoio aos protestos desta segunda-feira, que exigiram a validação do referendo separatista de um ano atrás. E o governo da Espanha pediu que ele ajude a manter a serenidade e a ordem. Membros dos chamados Comitês de Defesa da República Catalã bloquearam o tráfico de carros e trens em várias partes da Cataluña e realizaram um protesto em Barcelona, onde em algumas ruas do centro houve confrontos entre manifestantes e policiais, sem saldo de feridos divulgado pelas autoridades. O ministro das Relações Exteriores da Espanha, o socialista Josep Borrell, pediu à Torra para que contribua com a serenidade e a ordem. Além de destacar que ele é o responsável pela segurança pública na comunidade autônoma. Arthur Askin, Gerard Moreau e Donald Strickland são os ganhadores do Prêmio Nobel de Física deste ano. Na Academia Sueca, anunciou nesta terça-feira que os três vão dividir um prêmio de 9 milhões de coroas suecas. O americano Arthur Askin foi o premiado com metade do valor por sua pesquisa em pinças ópticas e a aplicação delas em sistemas biológicos. E o francês Gerard Moreau e a canadense Donna Strickland vão dividir os outros 2 milhões. Eles ganharam por seu método de gerar pulsos de lazer super curtos, de alta intensidade, utilizados em cirurgias para os olhos. Donna Strickland é apenas a terceira mulher a vencer o prêmio desde 1903 e a primeira desde 1963. O Tribunal Internacional de Haia decidiu que o Chile não é obrigado a negociar saída da Bolívia para o mar. A decisão é um revés para o presidente boliviano, Evo Morales, que estava no tribunal holandês para acompanhar o anúncio da decisão da corte. A sentença foi lida pelo presidente do tribunal, Abdullah Ahmed Youssef. Depois de desmontar um a um os argumentos apresentados pela Bolívia sobre uma eventual obrigação jurídica do Chile, os juízes pedem a ambas as partes que continuem em seu diálogo, em um espírito de boa vizinhança, para abordar um enclausuramento da Bolívia. Soldados da Coreia do Sul e Coreia do Norte começaram a remover minas terrestres ao longo da altamente fortificada fronteira entre os dois países. Essa informação foi divulgada pelo Ministério da Defesa Sul-coreano como parte de um acordo para reduzir a tensão e construir uma confiança na península dividida. Detalhes do projeto foram acordados durante a cúpula do mês passado em Pyongyang, entre o líder norte-coreano Kim Jong-un e o presidente sul-coreano Moon Jae-in. Em comunicado, o Ministério disse que os dois países concordaram em remover todas as minas terrestres da área de segurança conjunta em Pamunjom, dentro dos próximos 20 dias, com engenheiros militares realizando a tarefa no lado sul-coreano. No Rio de Janeiro, 10 horas, 42 minutos. Giro de Repórteres. Conta de Luz vai continuar com a bandeira tarifária vermelha em outubro. E a repórter Cíntia Moreira tem mais informações. A bandeira tarifária acionada para o mês de outubro é a vermelha patamar 2, com um custo de R$ 5,00 a cada 100 kWh consumidos. De acordo com a Anel, esse custo a mais é repassado para o cidadão por conta das condições hidrológicas ainda desfavoráveis. Com o quinto acionamento seguido da bandeira vermelha patamar 2, é preciso reforçar as ações relacionadas ao uso consciente e combater o desperdício de energia. Tomar banhos mais curtos, de até 5 minutos, selecionar a temperatura morna no verão, verificar as potências no seu chuveiro e calcular o seu consumo são algumas opções para economizar com o chuveiro elétrico. No que se refere ao ar-condicionado, é importante não deixar portas e janelas abertas em ambientes em que tem o aparelho. Além disso, é preciso deixá-los com os filtros limpos e diminuir ao máximo o tempo de utilização. Agora, a geladeira, é importante só deixar a porta aberta o tempo que for necessário, regular a temperatura interna de acordo com o manual de instruções. Nunca colocar alimentos quentes dentro da geladeira e sempre deixar um espaço para ventilação na parte de trás da geladeira e não utilizá-la para secar panos. Outra coisa que dá para fazer é usar mais a iluminação natural ou lâmpadas econômicas e apagar a luz cada vez que sair de um cômodo. Então, os especialistas alertam que deve-se juntar várias roupas para passar tudo de uma só vez. Outra boa dica é separar as roupas por tipo e começar por aquelas que exigem menor temperatura. Ah, e não se esqueça, nunca deixe o ferro ligado enquanto faz outra coisa. Agora, se você for se ausentar por um longo período, outra boa dica é deixar os aparelhos em stand-by e retirá-los da tomada. Reportagem Cíntia Moreira. Mais de 75% dos idosos usam exclusivamente o SUS. Mais informações com o repórter Janari Damascena. Mais de 75% dos idosos brasileiros dependem exclusivamente dos serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde. E destes, 83% realizaram pelo menos uma consulta médica nos últimos 12 meses. Esses são dados inéditos sobre o perfil de envelhecimento desta população no Brasil, divulgados pelo Ministério da Saúde nesta segunda-feira. O objetivo é que este estudo traga subsídios para a construção e adequação de novas políticas de saúde. O ministro Gilberto Occhi comentou que, baseado na pesquisa apresentada, é importante ensinar os cuidados com a saúde desde a infância para aumentar a qualidade de vida da população. Nós temos que cuidar da alimentação saudável, da atividade física, da inibição do consumo do tabaco e do álcool. Essas questões, elas trazem consequências ao longo da vida e que vão apresentar, assim, os seus males na maior idade. Então, as pessoas vão envelhecendo e isso traz consequências. Então, nós temos que cuidar desde a infância para que a nossa população tenha uma vida cada vez mais saudável. Um dado surpreendente foi o de que 85% da população com 50 anos ou mais vivem em áreas urbanas. E entre os relatos sobre os hábitos de comportamento, 43% dos idosos acompanhados pelo estudo disseram ter medo de cair na rua, como revela a pesquisadora da Fiocruz, Maria Fernanda Lima Costa. Hoje, aí, pela primeira vez com muita clareza, a questão do ambiente urbano. O fato de 40%, cerca de 40% da população brasileira com 50 anos ou mais, ter medo de cair devido a defeito de passeio, é uma coisa linda. 30% diz que reside em regiões inseguras e 5% tiveram sua casa invadida devido ao assalto no último ano. Então, nós estamos aí com uma questão de ambiente urbano que, para nós, foi uma novidade. Atualmente, os idosos representam pouco mais de 14% dos brasileiros. E isso quer dizer aproximadamente 29 milhões vivendo no Brasil. A estimativa é de que, em 2030, o número de pessoas acima de 60 anos deve superar o de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. Reportagem Janari Damascena Polícia Federal instala Centro de Controle das Eleições em Brasília. E o repórter Tiago Marcolini tem mais detalhes. A Polícia Federal instalou nesta segunda-feira, em Brasília, o Centro Integrado de Comando e Controle das Eleições 2018. O objetivo é dar apoio à Justiça Eleitoral e aos demais integrantes do Sistema de Segurança Pública para agilizar a investigação de infrações penais eleitorais. Poderá haver compartilhamento de informações entre órgãos em tempo real. Na abertura, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, afirmou que as urnas eletrônicas são seguras e que nunca foi identificada qualquer possibilidade de fraude. Segundo o ministro, o sistema de votação em papel, que era suscetível à fraude. O centro vai funcionar de 1º a 8 de outubro e depois de 22 a 28 de outubro. Fazem parte do centro 14 instituições e órgãos, entre eles o Tribunal Superior Eleitoral e a Receita Federal. Esta é a primeira vez que a Polícia Federal se junta a outras entidades em um processo eleitoral. Os crimes mais comuns nessa época são propaganda eleitoral fraudulenta, caixa 2, transporte de eleitores, crime contra a honra de candidatos e partidos e boca diurna. Reportagem Tiago Marcolini. Atividade física pode ajudar a evitar o câncer de mama. Mais detalhes com o repórter Janari Damascena. Um dos tipos de câncer mais comum entre as mulheres no Brasil e no mundo é o câncer de mama, que responde por aproximadamente 28% dos casos novos a cada ano, de acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer, o Inca. Além disso, esse ano, a estimativa de novos casos está em quase 60 mil. Antes dos 35 anos, esse tipo de câncer é relativamente raro, mas na medida em que a idade sobe, esse risco sobe gradualmente, principalmente depois dos 50 anos. Estatísticas indicam aumento da sua incidência tanto nos países desenvolvidos quanto nos em desenvolvimento. Mas existem formas de tentar evitar o câncer de mama. Uma delas é praticar atividade física regularmente, como explica o tecnologista da área técnica de atividade física do Inca, Fábio Carvalho. A atividade física também é um fator de prevenção ao câncer. Ele atua diretamente em alguns fatores biológicos e além de também atuar em uma via indireta prevenindo sobrepeso e obesidade. Em relação aos mecanismos que levam à atividade física à prevenção de câncer, a gente pode citar a redução dos níveis circulantes de estrogênio, que é um hormônio, em relação à resistência à insulina e à inflamação. Então ele reduz esses hormônios e contribui para a prevenção de câncer. Ainda segundo Fábio, praticar atividade física também é um benefício para quem está doente em tratamento ou já curado do câncer. As pessoas que ou já passaram, tiveram tratamento, estão curadas ou que estão com o câncer, também se beneficiam com a atividade física. Nesses casos é bem importante ter um acompanhamento bem próximo do profissional da medicina, o médico que está acompanhando, assim como de outros profissionais, ou para o professor de educação física ou fisioterapeuta. Mas há benefícios, sim, nesses mesmos mecanismos que eu citei. É importante entender perfeitamente como é que ele vai poder fazer essa atividade física sem prejudicar o tratamento. O câncer de mama pode ser detectado na fase inicial e, em grande parte dos casos, isso aumenta as chances de tratamento e cura. Por isso, a cada ano vem aumentando a adesão ao movimento Outubro Rosa, que tem o objetivo de chamar a atenção para a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. E é importante que as mulheres fiquem atentas a qualquer alteração suspeita na mama e, se for o caso, buscar o Serviço de Saúde para a Investigação. Reportagem Janari Damascena. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias. Vasco empata com o Lanterna do Brasileirão. E você vai contar tudo para a gente agora. Isso mesmo, Claudio Soares. Bom dia para você. Bom dia, Vânia. Uma ótima terça para quem acompanha o Grande Jornal. Pois é, o Vasco podemos dizer que perdeu dois pontos lá em Curitiba, porque o Vasco, apesar de estar na zona de rebaixamento, de estar brigando para fugir desse grupo que vai para a Série B no ano que vem, a qualidade do time do Vasco é bem superior à equipe do Paraná Clube. Mas o lance acabou determinando toda a mudança de estratégia, que foi a expulsão do Leandro Castanho, uma expulsão que poderia ter sido evitada. E o Vasco, o resultado do Paraná, bem para cima do Vasco da gama, com a superioridade em campo, né? Conseguiu abrir o placar com o Alex Santana, a bola resvalou no Luiz Gustavo, um chute de fora da área. E enganou o goleiro Martins Silva, mas depois disso o Vasco soube aproveitar o desespero da equipe paranista e conseguiu empatar depois de um pênalti bem marcado, por sinal. O Max Lopes foi lá de pênalti e fez o gol de empate. O resultado tira o Vasco da zona de rebaixamento, mas ainda assim segue numa situação bem complicada. Se observarmos a tabela nesse momento do Campeonato Brasileiro, faltando agora apenas 10 rodadas para acabar a competição, vamos completar agora, o Vasco tem 30 pontos, está na 16ª posição, está 1 a mais do que o Vitória, que tem 29, e está empatado com o Ceará e o Bahia, sendo que o Vasco perde no critério de saldo de gols. Enquanto que a equipe baiana tem menos 6, a equipe cearense tem menos 7, e o Vasco tem menos 8 no critério de saldo de gols, que é o segundo critério. Primeiro de vitórias e ambos possuem 7 pontos. E o Vasco vai ter um confronto dificílimo na próxima semana. O Vasco vai ter uma semana de trabalho pela frente, pois a próxima rodada do Campeonato Brasileiro vai ser toda desmembrada por conta das eleições gerais que vão acontecer aqui no Brasil nesse domingo. Vamos ter jogos na sexta, no sábado, na segunda-feira, e o Botafogo só joga na terça-feira, às 9 da noite, no clássico com o Botafogo e o Vasco da Gama, se enfrentando lá no estádio Newton Santos. Com essa partida, como eu já falei, ele não vai ter o Leandro Cassan, que apesar de já ser a segunda expulsão dele no comando, com a cabeça do Vasco da Gama, ele é um jogador de extrema importância. Podemos considerá-lo como um reforço, porque tem aqueles jogadores que chegam no meio da tabela que acabam sendo apenas uma contratação à base e é um reforço mesmo, no contexto da palavra. Aquele que chega para ajudar. Como é o caso do Max Lopes, que também conseguiu estar ali encontrando seu espaço no Vasco da Gama. É de longe, junto com o Iago Pikachu, um dos grandes responsáveis por levar esse time nas costas. O Iago Pikachu ontem, o Vasco depois na segunda etapa, começou uma pressão para cima do Vasco da Gama, que até resultou, se a gente não observar os números gerais dos chutes, o Vasco chutou 17 vezes ao gol contra 20 da equipe do sul do país. Mas ainda assim, o Vasco pecou muito na eficiência. E isso, como diz o Maurício Ramalho, a bola pune quando perde muitos gols desse maneiro, quando perde pontos. Que vai chegar na 38ª rodada, dependendo da situação do clube, aí o sul começou a pensar, ah, e se eu não fizesse aquele gol no final do jogo, uma partida lá na primeira rodada? Isso acaba pesando e muito. O Vasco vai ter uma sequência bem complicada. Eu já falei que vai ter o jogo com o Botafogo na terça-feira, depois disso o confronto contra o Cruzeiro, que está lá em cima da tabela, no jogo que acontece no outro final de semana. Joga fora de casa com o Sport Recife, um confronto direto, já que o Sport, apesar de estar lá embaixo ainda, briga ainda para não ser baixado. A verdade está a 5 pontos do primeiro da zona de rebaixamento, está a 6 do Vasco na gama momentaneamente. E além disso, depois desse jogo com o Sport, o Vasco vai ter um confronto contra a equipe do Internacional, que está no topo da tabela. O Vasco vai ter uma sequência muito difícil pela frente. Então, todo cuidado é pouco para o time do técnico Alberto Valentim. Vamos só virar a página do Brasileirão, já que essa competição só volta no final de semana. Agora, todas as atenções voltam para a Copa Sul-Americana, pois temos dois cariocas que podem avançar na próxima fase. O Botafogo é uma situação até um pouco mais complicada. O Botafogo joga amanhã contra o Bahia, às 9h45 da noite, no estádio Nilton Santos. Para essa partida vai ter um grande público, mais de 30 mil ingressos já foram vendidos. E o Botafogo precisa vencer por 1x0 para avançar para as quartas de final, pegar ou Caracas da Venezuela, ou a equipe do Atlético Paranaense. O Atlético saiu na frente, venceu por 2x0 lá na Venezuela, e pode até perder por 1x0, que avança para a próxima fase. Nessa partida, o técnico Zé Carlos já sabe que não vai poder contar com o Marcelo, já que ele se lesionou o joelho, vai ter que passar por uma cirurgia, e não joga mais nessa temporada. Então, o Zé Carlos vai ter uma peça a menos, não só para a Copa Sul-Americana, mas para a reta final do Brasileirão, e ele não vai nem poder contar com o Eric, que é um dos destaques da equipe do Botafogo, mas ele já jogou pela Copa Sul-Americana com a camisa do Atlético Mineiro, e isso o impede de participar novamente dessa competição. O Fluminense joga só na quinta-feira contra a equipe do Deportivo Cunha. O Fluminense é a situação, como eu já falei aqui em várias oportunidades, uma situação bem mais confortável, já que o Fluminense venceu por 2x0 lá no Equador, e pode também perder por até um gol de diferença, que avança para as quartas de final, para encarar a equipe do Nacional do Uruguai. Mais de 25 mil ingressos até ontem foram vendidos para esse confronto, esse jogo que acontece na quinta-feira, e enquanto isso, o Fluminense tenta negociar também com o Botafogo, outros dois jogos para o estádio Newton Santos. Por quê? Porque o Maracanã permanece interditado para a troca do gramado, só teria duas exceções, uma já aconteceu, que foi o jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro, e a outra vai acontecer nesta quinta-feira no jogo do Fluminense. A equipe do Tricolor negocia para levar os jogos contra o Atlético Mineiro e também contra o Nacional, mas dessa vez não é por conta da troca do gramado, é porque no dia 24 de outubro vai ter o show do Roger Warriors no Maracanã, ex-líder da banda Pink Floyd, vai fazer o show aqui no Rio de Janeiro, vai fazer no Maracanã. Vai estragar o gramado? É, no caso, o Maracanã vai estar cedido para esse show. Maracanã, que não é uma instituição privada, e a concessionária que administra o estádio, vendeu o local para este show. Como já aconteceu outras duas oportunidades no início desse ano, então o Maracanã vai estar ocupado nesse período. E o Flamengo vai ter uma semana, digamos, mais tranquila, porque ele vai ter semana para trabalhar, mas o Dorival Júnior ainda está conhecendo a equipe, apesar de já ter comandado os jogadores no jogo do último sábado contra o Bahia. Como eu falei ontem, melhor dizendo, ele já sabe que não vai poder contar com o Diego Alves, que segue se recuperando. Há uma grande expectativa para o retorno do Diego no jogo de sexta-feira contra o Corinthians. Ontem ele organizou seu primeiro treinamento com a equipe rubro-negra, deu uma priorizada no setor ofensivo, que gera bastantes reclamações. Ele testou primeiramente ali a dupla com o Uribe e Vitinho, logo os dois mais contestados por parte da torcida. E o Uribe teve uma conversa particular, porque ele sabe do potencial do atleta e ele não conseguiu se encaixar no Flamengo. Então ele vai tentar reverter a situação, elevar a moral desse atleta para o restante da competição. Então esse é o panorama dos clubes cariocas. E amanhã eu volto com outras notícias e também com toda a expectativa para esse jogo do Botafogo pela Sul-Americana. Até lá. Até amanhã, Adriano Dias. Até amanhã, Adriano. No Rio de Janeiro, 10 horas e 57 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. O Hospital da Zona Oeste do Rio está com 20 leitos de UTI fechados. Ministério da Educação pode ampliar a ajuda ao Museu Nacional para até 12 milhões de reais no Rio de Janeiro. Tribunal Superior Eleitoral recebe mais de 16 mil denúncias de irregularidades durante o processo eleitoral. Governo Federal prepara editais de concessão de serviços em parques nacionais. Tribunal retira a obrigatoriedade do Chile de negociar a saída da Bolívia para o mar. Coreias do Sul e do Norte começam a remover minas terrestres da fronteira. Grande Jornal Rio Notícias. A apresentação, Cláudio Soares. E Vânia Barbosa. Reportagens, Cíntia Moreira. Janari Damascena. E Tiago Marcolini. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Fabrício Ferreira. Coordenação de jornalismo, Lohane Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, você acompanha o programa Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Analisando os fatos. Ok. Grande Jornal.